Vamos mostrar a vocês esta árvore que está em nossa frente. São duas. Aqui a nossa região é conhecida por caxazeira. Cajazeira, isso mesmo. Cajazeira. Mas em outras regiões aí, ela é conhecida por outro nome. O nome certo, eu não sei. Sei que aqui é a tal da caxazeira. Vamos aproximar um pouco. Você vê que o mato está grande e vamos ter que atravessar o mar. Para chegar perto. Para mostrarmos de perto esta linda árvore. E o mato, olha. Olha. Ela ainda não é? Muito bonita. Antigamente, o pessoal que usa sogueiro, usava muito esta planta. As gaia dela, na hora que ia matar o gado, colocava, forrava o chão, para a carne não ter contato com o solo. Hoje em dia, ela não faz isso mais. Ou se faz, é um ou outro. E aqui, pessoal. É a madeira. Ela produz umas vagens. E as folhas, não tem nem flor. E nem as vagens. Essa aqui é nova, ainda jovem. Acho que nem produz ainda. Olha, 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 olha